Projeto Garoto Cidadão apresenta Elemento, traição, escolha, amor, amizade, domínio, raiva, inveja, felicidade, influência, dependimento, confiança, felicidade, maldade, atuar, emoção, drogas, morte. O amor é uma coisa que se ganha na casa. Essa música tem tudo a ver com a nossa comunidade, o que acontece no nosso dia a dia. Tem gente que confia muito no que as pessoas dizem, que agem sem pensar e se arrependem pelas consequências. A traição gera violência. Valorize quem está com você hoje, pois ela pode buscar em outra pessoa que não recebe de você. Traição não é só entre homem e mulher. As pessoas pensam que a violência é tudo, afinal de contas a violência não é nada. Valorize o hoje, não sei se na manhã. Não faça de sua vida o rascunho, pois não pode dar tempo de você passar ali. Hoje o Martinho conta uma história real Que infelizmente não teve um bom final Desde a periferia até o asfalto Essa história é contada por todo um papelado Dois corações...